Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos! A Bruna Gomes e o Bernardo apareceram curtindo uma festa brasileira em um hotel de Portugal. E lá teve muito samba e feijoada. Depois disso, eles tiveram momentos românticos no parque. Confiram a seguir como foi! Tu é uma grande, gostosa! Olha que não voltei para o Brasil, mas o Brasil está pertinho de mim. Por quê? Hoje aqui no hotel é dia de feijoada e rodas de samba. Olha isso! Tu vai lá, eu já comi um. Agora tu vai lá, finge que é para ti e pega outro para mim. Pronto! E aquele outro lado. Ó, esse aqui... Deixa eu tentar dar um zoom. Aí, olha que gracinha! E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal!